A quinta-feira foi um prato cheio para quem gosta de futebol de base. Tivemos também algumas notícias dos bastidores dos grandes clubes de São Paulo. É hora de falar de esportes aqui no J Mais ABC. Começou a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O São Paulo ganhou com um show do menino Toró. Já o Santos teve dificuldades para despachar o Mirassol. Vamos ver como foi aqui no VT? O Santos entrou em campo nesta quinta-feira para manter a boa campanha na Taça São Paulo de Futebol Júnior. O adversário da vez era o Mirassol, que já deu problemas para muitos gigantes do futebol. E mais uma vez a equipe do interior de São Paulo estava disposta a eliminar mais um grande. Só que foi o time do litoral que começou na frente, com um chutaço de fora da área de Walisson Madalena. Só que no início da segunda etapa, Lucas recebeu em profundidade e empatou para o time do interior de São Paulo. Nos pênaltis, o goleiro Renan defendeu e garantiu o time do Santos na próxima fase da competição. Já o São Paulo não teve dificuldades para vencer a Chapecoense. Toró fez dois golaços e garantiu o tricolor paulista na próxima fase. Só uma correção, foi dois a zero para o São Paulo, nosso GC estava três a dois, mas foi dois a zero. Lembrando que teremos ainda neste final de semana o jogo do Corinthians, que encara o esporte de Recife. Já o Palmeiras venceu nesta tarde o time do Botafogo da Paraíba para a emoção aqui dos rapazes no estúdio.